Em italiano, queridos irmãos e irmãs, Boa tarde. Antes de tudo, devo pedir desculpas, porque esse encontro era previsto para amanhã. Creio que vocês tiveram que fazer tantas mudanças e também com dificuldades em transporte, meios de transporte. Peço desculpa verdadeiramente. Foi uma confusão. Vocês sabem que o Papa é infalível quando faz definições dogmáticas. O que se faz? Raramente. Mas o Papa tem também os seus defeitos. e com os seus defeitos não tem nada a ver com a infabilidade. Este Papa é um pouco não muito organizado e também indisciplinado. é sobre essa confusão. E nasceu essa confusão. Por isso, peço mais uma vez desculpas. Eu conheci as perguntas, escrevi um discurso para responder. Mas voltarei sobre algumas perguntas. São coisas que eu gostaria de sublinhar. como disse o presidente vocês vieram a Roma para a sua outreia. Nome que retoma da antiga saudação dos peregrinos de Santiago de Compostela que se encorajavam mutuamente para ir sempre mais. Sempre além. Esta é para vocês uma verdadeira reunião entre amigos. Um encontro fraterno de oração, de festa, de partilha da sua experiência de vida crista. agradeço os seus representantes que me manifestaram os propósitos, as problemáticas e as perspectivas do seu movimento. Na parte minha, gostaria de oferecer a vocês algumas sugestões úteis para o seu crescimento espiritual e a sua missão na igreja e no mundo. vocês são chamados. Vocês não têm escolheram antes. Vocês foram escolhidos. Vocês foram chamados de fazer frutificar o carisma que o Senhor confiou a vocês e que está na origem dos cursílios de cristandade. no qual grupo de iniciadores se destacam Eduardo Bonin Aguiló, então bispo de Mallorca. com Hervas e Benet. com Hervas e Benet. Juntos a outros jovens leigos, se deram conta da necessidade de chegar até os seus coetâneos, descobrindo o desejo de verdade e de amor presente em seus corações. e esses pioneiros do seu movimento foram autênticos missionários. Não hesitaram em tomar a iniciativa e, corajosamente, se aproximaram às pessoas, envolvendo-as com simpatia e acompanhando-as no caminho da fé, com respeito e amor. Isso é importante. A simpatia, a companhia, uma coisa do seu movimento. vocês não fizeram proselitismo. E isso é uma virtude. A igreja não cresce através do proselitismo, mas por testemunho. Nos disse o Papa Bento. É assim. E vocês não fizeram proselitismo. é uma graça de Deus. Seguindo o seu exemplo, também vocês hoje querem anunciar a boa nova do amor de Deus, fazendo-se próximos aos amigos, aos conhecidos, aos companheiros de estudo e de trabalho para que também eles possam viver uma experiência pessoal do amor infinito de Cristo que liberta e transforma a vida. Quanto é necessário sair, sair, ir além, sem jamais se cansar para encontrar os chamados distantes. para ajudar os demais a crescer na fé, realizando um percurso de aproximação ao Senhor, é necessário experimentar primeiramente na sua pessoa a bondade e a ternura de Deus. esta experiência é o início do caminho que vocês fazem quando vocês veem que quando vocês entendem que na sua vida Deus foi tão bom, tão tenro, misericordioso, misericordioso. Isso quer sair, que chegue aos demais. O Senhor quer nos encontrar, o Senhor quer morar em nós, ser amigo e irmão. o nosso Maestro que nos revela a estrada a ser percorrida para chegar à felicidade. Ele não nos pede nada em troca, pede somente de acolhê-lo, porque o amor de Deus é gratuidade, é gratuidade, é dom puro, é importante. Para dar testemunho é necessário reconhecer que tudo o que nós temos é dom puro, é presente, é gratuito, é graça, e isso não se compra, e isso não se vende. É um caminho de gratuidade. um caminho que não se pode explicar. Por que a mim, Senhor? É. O que eu devo fazer? Dou a outras. Comunicar que o Senhor fez comigo com tanta ternura, com tanta bondade, com tanta misericórdia. Esse é o testemunho. Um testemunho amigável, um diálogo franco. O encontro com Cristo e com a misericórdia do Pai que Ele nos doa é possível, antes de tudo, nos sacramentos, em particular, na Eucaristia e na Reconciliação. Na Santa Missa, nós celebramos o memorial do Seu sacrifício. Ainda hoje, Ele realmente doa o Seu corpo por nós e derrama o Seu sangue para redimir a humanidade. Na penitência, Jesus nos acolhe com todos os nossos limites e pecados para nos doar um coração novo, capaz de amar como Ele, que amou os céus até o fim. cada vez que nós voltamos a pedir perdão, Ele perdoa. Ele sabe que nós somos fracos, que nós somos pecadores. pecadores. Temos a láurea de pecadores e Ele sabe disso. E Ele nos recebe sempre, com amor. um outro caminho é a meditação da Palavra de Deus, especialmente a letra divina, ler a Palavra de Deus, ler a Bíblia. mas tantas vezes eu conselhei, estou fazendo agora também, sempre, trazendo no bolso um Evangelho. Nas viagens, quando estou esperando alguma coisa no dentista, ou para fazer alguma coisa, ler um trecho do Evangelho. e depois pensar lentamente sobre isso, essa familiaridade com a Palavra de Deus. Isso nos aproxima. E assim podemos escutar o Senhor que nos indica o caminho a ser percorrido e nos encoraja diante das incertezas e dificuldades que a vida apresenta. Enfim, encontramos o amor de Cristo na igreja que testemunha nas diversas atividades a caridade de Deus. O amor de Jesus nas obras de misericórdia. de misericórdia. Vou fazer uma pergunta. Todos vocês são são capazes de recitar as sete obras de misericórdia e as sete obras de misericórdia espiritual? Somos corajosos. Levante a mão. Quem não é capaz? Trabalho por vocês. Bispo, trabalho para vocês. Trabalho para vocês. O senhor que está também aposentado, comece por aqui. Importante ler quais são as obras de misericórdia corporale. Algumas vocês recordam. São sete. E o espiritual? Também sete. tarefas para a casa. Procurar e estudar as obras de misericórdia. Por quê? Para colocálas em prática. Colocálas em prática. Tudo na comunidade de iglesias, o papo, tem como fim fazer tocar com as mãos das pessoas a infinita misericórdia divina. Alguns pensam lontano, Deus está longe, vou para o inferno, eu fiz tantas coisas, mas se você fez tantas coisas, tantas coisas erradas, ele será muito feliz, fará festa, se você se aproxima e pede perdão. Esse é um trabalho de persuasão que vocês devem fazer com os amigos, nos corcílios, porque Deus faz festa. Deus faz festa. E também alguém sente ciúmes disso. Pensem, o filho maior, daquele pai misericordioso, que fez festa porque aquele outro que tinha levado todo o dinheiro, gastou tudo na bela vida, depois retorna sem nada. E ele faz festa. É uma coisa estranha do nosso Deus. Fazer festa quando chega um pecador grande, é bom. O método de evangelização dos corcílios nasce precisamente desse ardente desejo de amizade com Deus, da qual brota a amizade com os irmãos. Desde o início se entendeu que somente dentro de relações de amizade autêntica era possível preparar e acompanhar as pessoas no seu caminho. Um caminho que parte da conversão passa através da descoberta da beleza de uma vida vivida na graça de Deus e chega até a glória de se tornar apóstolos na vida cotidiana. E assim, desde então, milhares de pessoas em todo o mundo foram ajudadas a crescer na vida de fé. no contexto de hoje, de anonimato e de isolamento típico das nossas cidades, quanto é importante a dimensão acolhedora, familiar, à medida do homem que vocês oferecem nos encontros de grupo. se faz amizade, mas, certamente, problemas, mas sempre existem problemas, mas fazer crescer amizade, mas, padre, quando fazemos crescer amizade, mas, crescem algumas brigas, invejas, ciúmes. o que disse o senhor? Quando o diabo semeia a ciçania, deixe que cresça, deixe que cresça, mas deixe que cresça o grão bom também, a amizade, a ciçania. Então, na hora do momento da colheita, será queimada e o grão dará o seu fruto. E essa amizade pode ajudar a preparar as pessoas. Uma amizade que passa através e chega, uma amizade que chega até chegar apóstolos na vida cotidiana. e assim, desde então, milhares de pessoas em todo o mundo foram ajudadas a crescer. No contexto de hoje, de animato e de isolamento, repetem no Papa, típico das nossas cidades, quanto é importante a dimensão acolhedora, familiar, a medida do homem que vocês oferecem e eu repeti isso, a amizade que vocês oferecem nos encontros de grupo. Peço que vocês sempre mantenham um clima de amizade e fraternidade em que rezar e compartilhar todas as semanas as experiências, os sucessos e as falências apostólicas. me vem uma recordação de uma senhora que nasceu em família ateia e ela também ateia, não agnóstica ateia, mas uma brava mulher profissional uma senhora que fazia muito bem o seu trabalho casada, filhos mas sem religião. Um dos filhos encontrou Jesus Cristo foi encontrada por Jesus. Se converteu e fazia uma vida cristã. A mãe respeitou isso. A tua escolha vai avante. Eu não acredito, mas você vai avante. passaram-se os anos a filha católica convicta podíamos podíamos dizer católica militante eu não gosto muito disso mas é mais importante entender bem. Depois a mãe já idosa mais de 80 anos ficou doente estava à beira da morte mas muito lúcida um dia antes da morte enquanto a filha acompanhava rezava cuidava dela fez a pergunta mas nunca tinha feito isso sempre respeitou uma dica o que você sente quando você reza e a filha respeitando a mãe disse falou adeus ao senhor e assim começou uma conversa sobre esse tema mas leggera tranquila leve em trabalho do tempo e retornava ao mesmo tema no fim a mãe disse você é feliz não é com isso que você encontrou na religião sim porque mãe eu acredito em Jesus e creio que Jesus nos ama quanta vontade eu gostaria de sentir a mesma coisa a filha a filha se encorajou diz diga a mama você tem vontade disso sim mas é muito tarde nunca é tarde mamãe você quer que eu te batize e a mãe disse sim a filha não podia chamar um sacerdote porque a mãe e a filha batizou a mãe e depois de duas horas entrou em coma e morreu a meia noite esses são os milagres de Deus na proximidade não é proselitismo jamais a filha fez proselitismo eu conhecia muito bem o ponto que ela veio até mim a dizer-me o que tinha feito pensou ter feito alguma coisa errada não fez uma coisa muito boa fez entrar a sua mãe no paraíso mas é preciso paciência é preciso paciência o proselitismo não é paciente leia isso faça isso vem aqui vem ali bate na porta não amizade ali semear na amizade esse semear da amizade é uma verdadeira penitência essas reuniões de pequenos grupos importantes são momentos que favoreçam também a abertura a uma dimensão social e eclesial maior envolvendo também quem entrou em contato com o seu carisma mas não participa habitualmente de um grupo a dimensão maior que também envolva aqueles que também não tem nada a ver contato com o camis que não participam habitualmente no grupo a igreja de fato é uma mãe com o coração aberto que nos convida às vezes a diminuir o passo a renunciar a renunciar às urgências para acompanhar quem ficou à beira da estrada é é é bonito ajudar todos que faz mais fatiga ao viver a própria fé a permanecer sempre em contato com esta mãe sempre próximo a esta grande família acolhedora que é a mãe igreja a nossa santa mãe igreja nos últimos anos na Argentina havia uns problemas com os cursinhos mas problemas externos porque uma vez se trabalhava até um ponto depois sábado domênico talvez segunda-feira podiam tomar hoje se trabalha sábado também domingo e não encontravam o tempo para fazer aquelas reuniões fortes de oração três dias perdiam dinheiro perdiam o prêmio de trabalho e muitas vezes até correndo o risco de perder o emprego e eles procuravam de atualizar o seu carisma a esta situação como fazer nesta situação como fizeram os cristãos pensem no tempo do nazismo do comunismo que procuravam fazer a catequese de uma outra maneira em outros tempos um pouco escondida procurar modalidades que permitam ir avante no seu carisma isso é muito importante não deixem que os condicionamentos externos bloque encorajo a ir sempre além fiéis ao seu carisma a manter vivo o zelo o fogo do espírito que sempre impulsiona os discípulos de Cristo a chegar longe e longe sem fazer proselitismo a sair da própria comodidade e ter a coragem de se chegar em todas as periferias que tem necessidade da luz do evangelho isso vocês sentiram várias vezes mas nas grandes cidades cidades cristãs também em famílias cristãs há crianças que não sabem fazer o sinal da cruz e isso paganização da sociedade nos chama para fazer qualquer coisa evangelizar evangelizar o espírito impulsiona a sair da própria comodidade como é bonito anunciar a todos o amor de Deus que salva e dá sentido a nossa vida ajudar ajudar os homens e as mulheres de hoje a descobrirem a beleza da fé e da vida de graça que é possível viver na igreja nossa mãe existem comunidades cristãs e católicas existem onde não se fala da vida de graça não se fala não se fala da beleza de termos a trindade dentro de nós de Deus vivo em nós a tarefa de vocês portar levar esta bela notícia Deus mora em nós essa é a graça ajudar os homens e as mulheres a descobrir a beleza da fé e da vida de graça e vocês farão isso se serão dóceis no comportamento de humildade e confiança na guia desta santa mãe a igreja que sempre busca o bem de todos os seus filhos se vocês estiverem em sintonia com seus pastores e unidos com eles na missão de levar a todos a alegria do evangelho que assistam no caminho de vocês no seu apostolado a Virgem Maria mãe da divina graça antes de dar a bênção gostaria de ver as perguntas se tem alguma coisa que eu não disse como confiar no Espírito Santo até o ponto de ousar de levar o anúncio da misericórdia de Deus onde ele não é buscado se você não confia no Espírito Santo volta a casa sua por favor vai buscar uma outra religião por uma agnóstica mais ideológica Jesus nos disse eu não deixo vocês sozinhos eu enviarei o Espírito Santo e o que faz o Espírito nos recorda o que Jesus nos ensinou e nos ensina o que devemos fazer cuidar-se do Espírito é surpreendente quando é o Espírito que nos impulsiona eu gosto de pensar muito em Felipe quando o Espírito diz mas você vai por aquela estrada caminha vai em um certo momento uma carroça um carro estava ali o ministro de economia da Regina Candace e ia Isaías começa o diálogo explica-me isso depois quando encontram água esse ministro da economia pede o batismo o Espírito que guia é o Espírito confia nele pense em Felipe pense em tantos em tantos que confiando no Espírito é bonito ler o livro dos atos dos apóstolos após Pentecostes as coisas que fez o Espírito as coisas grandes confiar em todos os movimentos se sente uma dupla exigência a fidelidade ao carisma inicial e a necessidade de mudanças para responder ou mudar das situações como manter em harmonia era essa pergunta essas duas tensões como discernir a novidade que o Espírito Santo sugere da novidade que ao invés se nos distancia do carisma como entender-se uma certa fidelidade ao carisma inicial é mais um regimento do que uma verdadeira fidelidade ao Espírito isso é importante entender conhecer o Espírito não confie caríssimos de todos os Espíritos nos diz o apóstolo conhecer quando uma inspiração está em harmonia com o carisma inicial o quando não é esse é ir além vai encontrar situações diferentes e o carisma inicial deve ser traduzido àquela cultura mas não trair traduzir e não trair o carisma traduzir eu não quero problemas eu faço o carisma inicial assim você irá se tornar uma bela moça um museu irá do seu movimento um museu de coisas que não servem para hoje todo o carisma é chamado a crescer por quê? porque traz dentro o Espírito Santo e o Espírito Santo faz crescer todo o carisma todo o carisma deve se confrontar com culturas diferentes com maneiras de pensar diferentes com valores diferentes e o que faz? se deixa levar avante pelo Espírito Santo aqui devo fazer isso devo fazer aquilo e como faço isso? reze peça a oração sem oração pode ir avante não pode ir avante nenhum movimento sem a oração obrigado mais uma vez este encontro agradeço tudo o que vocês fazem na igreja é tão bonito ajudar a encontrar Jesus ajudar que se entenda viver o que significa viver em graça de Deus que é bonito obrigado tanto e peço por favor que rezem por mim porque por que pregare por mim porque também o Papa deve deve ser fiel ao Espírito Santo e agora dou a minha benção passamos rezar juntos a Nossa Senhora a Nossa Mãe Ave Maria piena de graça e o Senhor e o Senhor do Ponte que saia benedita para o Deus benedita e o fruto do Senhor Jesus Santa Maria Mãe 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 creia por nós e perdoa a Deus e o Senhor da nossa morte e a Deus benedica de Onipotente Padre Filho Espírito Santo e não dimenticare não dimenticare não esqueçam de aprenderem as sete obras de misericórdia corporal e as sete obras de misericórdia espiritual